E aí, gurizada, meu nome é Eduardo e eu vou apresentar a agenda do final de semana pra vocês. E aí, gurizada, nessa sexta-feira na Planet Dance vai ter Marcos Vigolo, o grupo Quinto Manancial e os DJs da casa. E aí, rapaziada! E sábado na Planet Dance terá a festa comemorativa do DJ Gui, com damas liberadas até a uma hora e eles pagam 10 reais. Além disso, vai ter o dobro de bira. Por exemplo, tu compra uma e ganha outra de brinde. Eu conto com vocês. Opa! E sábado no sindicato vai ter o Baile da Cerveja, com o grupo Eletriz. Se você comprar o ingresso até a meia hora, você ganha uma cerveja. E sábado no Parador vai ter Roda de Samba, com o grupo Soul King. Colver no valor de 10 reais. Ô amigo, tudo bom? Opa, beleza? Tudo bom? Ô, eu sou novo na cidade. Eu queria saber o que tá rolando aí. Se tem alguma parada. Eu vi que teu estilo aí é meio de rock. Se tem um negócio aí pra nós dois, um pop, uma balada, um show, alguma coisa. Ah, vai ter sim. Vai ter sim lá no Aldeia Pub. Vai ter rock, que é a minha onda, reggae, que é a tua praia que eu tô vendo o estilo aí. E vai ter também pop. O Colver é no valor de 7 reais. Quem vai tocar é o Brian Abrelo. Vai, então fechou todos. A gente se encontra lá, então.